Haas mostra ao mundo o VF 24, ou pelo menos a pintura, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Antes de mais nada, Japão renova com a Fórmula 1 até 2029, teremos Suzuka então até 2029, uma pista que eu gosto muito, muito técnica, eu sei que as corridas lá nem sempre são espetaculares, mas é uma pista que eu gosto bastante e eu quero saber se você gosta de Suzuka, se você acha uma pista interessante pra Fórmula 1 manter ou se gostaria de ver alguma outra no lugar, já que tá tendo aí rumor de um monte de coisa, inclusive da volta da Malásia, prova na África, enfim, muita coisa diferente. Devo lembrar vocês também da nossa parceira Padoc BR, pra você que quer camisetas de 100% algodão, com o cupom você consegue desconto e frete grátis, já tem a nova camiseta do Hamilton na Ferrari, altíssima qualidade, não encolhe e sortearemos também uma camiseta para os membros todo mês a partir de fevereiro, então fiquem atentos vocês membros, entrem aí no nosso grupo de membros. Tem a Amazon com livros e produtos decorativos de alta qualidade também pra você fã de Fórmula 1, bestsellers, compre lá também e tem um link geral pra você comprar produtos aleatórios e tem a Instant Gaming com grandes lançamentos a partir agora de janeiro, do final de janeiro, compre lá porque tá com desconto Tekken, Horizon Forbidden West, jogos grandes pra você. Agora vamos para o que vocês clicaram no vídeo pra ver. A Haas apresentou o que parece ser somente a pintura do carro de 2024 e eu digo que parece ser só a pintura porque, primeiro, a própria Haas tem um histórico de fazer só um render e botar a pintura, que é o que ela tem feito aí nos últimos anos. Isso aí também é um render, não é o carro físico, né? É apenas uma computação gráfica e no próprio anúncio oficial, se você entrar lá, eu vou deixar na descrição aí pra você ver, você vai ver que eles estão falando somente do aspecto estético do carro, basicamente. Eles falam que o carro está mais preto, conforme você pode ver, na parte frontal e na lateral. No ano passado você tinha mais branco nessa parte frontal e também na lateral, agora ele tá mais preto. E fala também dos patrocinadores e tal, então é um anúncio que deixa bem claro que eles estão basicamente só mostrando aqui a pintura. E aí tem dois pontos importantes pra gente conversar sobre esse carro da Haas. Primeiro falando sobre a pintura em si. Esse preto todo que nós estamos vendo no carro, provavelmente grande parte não é tinta, é a fibra de carbono exposta mesmo. É o carro, como a gente fala, pelado. Pra quem não sabe, o pessoal que às vezes tá chegando agora na Fórmula 1, isso ajuda na redução de peso e redução de peso significa performance. Então provavelmente veremos cada vez mais equipes indo pro preto, como já aconteceu no ano passado. Os carros estão muito pesados e existe um peso mínimo e todo mundo quer chegar nesse peso mínimo. Então o que nós teremos provavelmente é um grid bem preto, o que é chato, né? É ruim. Eu acho que todo mundo gosta de um grid bem colorido. Carro verde, carro amarelo, carro vermelho, preto, azul, enfim, carro de tudo quanto é cor. E a gente tá vendo uma Fórmula 1 que vai cada vez mais pro preto, o que acaba sendo um tanto quanto ruim esteticamente no grid. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que pra quem não viu os nossos vídeos aqui falando da Haas, o próprio chefe da equipe, agora o Komatsu, afirmou que o carro não não tem sido nas simulações o que eles esperavam. Deu um salto à frente em relação ao ano passado, mas não o que eles gostariam. Ou seja, é um carro que nasce morto. É um carro que já nasce com a pretensão de brigar por nono lugar no campeonato de construtores muito provavelmente. A não ser que a Haas esteja blefando grandemente, o que duvido muito que seja o caso, nós estamos falando da apresentação de um carro, de uma pintura, que é assim, chega a ser vergonhoso para a própria marca Haas você ter um carro tão lento. Lembrando que esse carro ainda é a consequência do trabalho do Gunther Steiner. O novo chefe de equipe vai ter dedo só no carro do ano que vem. Claro, o desenvolvimento desse ano também, mas o trabalho dele a gente vai conseguir ver efetivamente a partir do ano que vem. Então isso chama muita atenção na equipe Haas. É a segunda equipe vai apresentar sua pintura. A McLaren já apresentou a pintura. Posteriormente, eu acho que daqui uns 10, 12 dias, vai estar apresentando o carro em si. Só que nós estamos vendo, primeiro, o timing da Haas horroroso, né? Não é culpa deles. Eles já tinham marcado a data de 2 de fevereiro. Eu devo dizer aqui que não é culpa deles, porque você tem o anúncio do Hamilton na Ferrari, você tem também o anúncio da Andretti sendo rejeitada há dois dias e tal. Então assim, a Haas se deu mal, né? Ela já é uma equipe que não atrai tanto porque perdeu o seu principal personagem, que é o Gunther Steiner. É uma equipe que luta lá atrás, o que também tira muito do holofote dela, o pessoal não dá tanta bola. E ainda tem o seu anúncio totalmente ofuscado pelo Lewis Hamilton e pelo anúncio da Andretti. Mas tá aí, essa é a pintura do carro da Haas para 2024, que tem o patrocínio da MoneyGrain, que promete fazer com que a Haas tenha dinheiro para desenvolver o seu carro no teto ali do limite orçamentário. Então isso é bom. Vamos ver se a Haas vai fazer um bom uso disso. Mas também temos que lembrar, assim como já disse em outros vídeos, que o próprio dono da equipe, o Dini Haas, não quer investir dinheiro na infraestrutura. Então não adianta você ter o patrocínio, não adianta você ter o dinheiro, se você não quer investir na qualidade da infraestrutura, daquilo que vai desenvolver o seu carro. Bom, mas tá aí. Eu vou ver se se eu consigo deixar rolar para vocês o videozinho da Haas aí, que eles postaram nas redes sociais, porque eu não sei se vai ter problema de direito autoral. Eu confesso que não vi ainda se vai ter direito autoral ou não. Se eu puder, eu vou deixar rolando aí atrás para vocês esse videozinho da Haas. Aproveitando então esse momento aqui, esse final de vídeo, antes de botar o videozinho completo da Haas, para avisar aí para os membros que nós teremos então a volta do nosso campeonato de membros valendo a miniatura. Nós vamos continuar acompanhando as corridas nessa temporada juntos, lá no Discord. Você que é membro e não está no Discord, entra lá, faz a sua integração YouTube Discord, tem todo o passo a passo para você lá. Nós vamos acompanhar juntos novamente a temporada de 2024. Novamente juntos, né? Porque 2024 não começou, como é que a gente vai acompanhar novamente? E teremos também, além da miniatura, para o vencedor de cada ciclo, eu vou fazer o calendário dos ciclos para vocês, teremos também o sorteio das camisetas da Paddock BR, conforme citei no início do vídeo. Então essa é uma grande novidade para nós, essa parceria com a Paddock BR. Lembrando que todos os links estão aí na descrição para vocês. Mas é isso então, vamos esperar mais tarde teremos vídeo importante ainda sobre Lewis Hamilton na Ferrari. Não perca e a sua opinião eu quero saber sobre a Haas aí embaixo. Um grande abraço, valeu e falou! E aí E aí E aí Tchau, tchau.